A CIDADE NO BRASIL Ainda existe algum motivo pra esse quiz? A privacidade da Koshitan foi exposta à toa! Se prepara, eu vou te arrebentar antes de te matar pra Dara! Como consegue desviar de todas? Clã, as duas estavam em um quiz para ver quem sabia mais sobre a Koshi. Sendo que a servo apenas conhece ela há um dia. E do jeito que esse anime é, não duvido nada da rede de informações dos servos existir. Coitada da Koshi, teve a vida esplanada à toa. Ai, qual é o problema desse servo? Por que não para que ele morre de uma vez? Será que dá pra sair de fininho no meio da bagunça? Ah, esse é um monstrenho! Koshitan, eu estou com muito sono. Não fala desse jeito, Nokotan! Levante, reage, por favor! Shikanoko! Por favor, abre os olhos. Shiko... 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 E Clank Viagem Sei nem o que falar disso tudo No final tava igual a Koshi sem entender nada Sem falar no drama Esse anime é muita loucura, Wei Muito obrigada por salvar a vida da minha irmã A vitória é toda sua E eu quase machuquei a minha própria irmã Eu sou a pior irmã mais nova do mundo Não precisa falar assim Graças aos biscoitos pra servo que você me deu antes Eu consegui proteger a Koshitã Eu acho que podemos ser BFFs daqui pra frente Será que agora eu posso te chamar de Nokotã? É claro Por favor, continue cuidando bem da minha irmã Zona Deixa comigo, Koshian As duas são lindas agora No fim das contas A Koshitã nem conseguiu acompanhar direito a velocidade dos acontecimentos A Koshitã nem conseguiu acompanhar direito a velocidade dos acontecimentos A Koshitã nem conseguiu acompanhar direito a velocidade dos acontecimentos A Koshitã nem conseguiu acompanhar direito a velocidade dos acontecimentos